Fala galerinha, bem-vindo aqui ao canal do Raposo InfoCell JH e uma boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada pessoal. Galera, estou aqui com o A13, Samsung Galaxy A13. O procedimento do vídeo vai ser igual para o A13, A23, A53. Então, eu estou com o A13. O procedimento do vídeo aqui é como remover Samsung a conta, a conta Samsung, sem formatar, sem resetar nos novos patches de segurança e nos novos Android. Entendeu? Aqui vocês vão conseguir de uma maneira fácil, básica e simples. Vou mostrar aqui para vocês que tem uma conta Samsung aqui, a conta Samsung. E aqui, a conta Samsung está aqui, pertence a seu usuário aqui. Enfim, o menino trouxe aqui para eu remover a sua conta. Então, não conseguia por nada, porque para poder sair da conta, remover a conta, pede a senha. Sair e vocês não sabem a senha, ainda não tem como remover a conta Samsung. E até mesmo está com dificuldade até de formatar pelos botões. Redefinir de fábrica também pede a senha. Vou mostrar para vocês. Redefinir de fábrica, pede a senha. Aqui, olha. Pelas configurações, restaurar. Restaurar padrão de fábrica. E aqui, a gente vai redefinir, vai pedir a senha do telefone que a gente sabe. É telefone que a gente sabe. Deixa eu ver aqui. Tem um menino que pode roubar meu telefone. Toca aqui a senha do telefone, toca em próximo. Eu vou tentar apagar tudo. Ao apagar tudo, pede a senha da conta Samsung. Então, vamos lá. Vou ensinar vocês como remover a sua conta Samsung. A gente vai aqui no Google. Primeira coisa. Vamos aqui no Google ou no Chrome? Tanto faz. Chegou no Google ou no Chrome, vocês vão digitar só recebe em Forcel. Aqui já está digitado, pesquisado, só recebe em Forcel, porque o menino trouxe o telefone aqui. Ele é meu fã e vive pesquisando no meu blog. Então, aqui eu toco em só recebe em Forcel. Toco bonito e gostoso. Vocês pesquisam e tocam para pesquisar. Digitam e pesquisam. Maracutengas em Forcel só recebe ou aqui? Só recebe. O importante é só recebe. Ó, no primeiro. Só recebe e vocês tocam. Chegando aqui, vocês vão baixar um aplicativo aqui. Vocês vão rolando devagarinho. Ó, toca aqui na imagem do Alliant Shield. Toca aqui, bonito e gostoso. Aguardem. Aqui vocês vão instalar esse aplicativo. Ó, vocês aguardam a instalação. Esse aplicativo aqui é o Alliant Shield Shield. Para vocês terem a continuidade, para poder prosseguir com esse aplicativo, é necessário ter um registro nele. Mas essa conta do Alliant, você faz em dois minutos, entendeu? Três minutos no máximo. É muito simples, ó. Próximo, próximo, próximo. Entendi. Aqui, ó. Vocês têm que ter o seu nome de usuário e a senha. Você tem que registrar, criar uma conta. Só tocar aqui em registrar e vocês vão ler as coisas que vão aparecer na tela. Criar conta, login, senha, papapá. Registrar. Toca em registrar aqui e pronto. Ah, se você não sabe como criar uma conta nesse aplicativo aqui, eu vou deixar um vídeo aqui ensinando como criar uma conta no Alliant Shield, entendeu? No primeiro comentário vai ter um vídeo ensinando como criar uma conta no Alliant. Então, aqui eu vou colocar o meu nome de usuário, só um minuto. Eu vou colocar a minha senha do Alliant, então tem que criar uma conta no Alliant, entendeu? Deixa eu só verificar se tá tudo certo. Pronto, coloquei a senha. Vou deixar aqui a tela inteira e vou tocar em entrada. Pronto, chegou aqui, a gente vai tocar em próximo. Marco o administrador do dispositivo. Esse procedimento é para o aparelho que eu mencionei, a 13, entendeu? Marco o administrador e vão ativar. Agora vocês vão tocar em próximo. Vão marcar a opção de Kinox. Kinox. Eu também fiz os vídeos também quando não tem o Kinox, entendeu? Só pesquisar aí no canal do Raposo. Continuar. Esse aqui é para o A13, A23, A53. Enfim, pá 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 e pé 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 pé. A validação da licença do Kinox concluído com sucesso. Então, eu posso tocar em próximo. Toco em terminar. 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 Aqui é normal travar. Então, é só vocês terem uma conta do Allianz. Eu vou deixar um vídeo aqui como criar uma conta do Allianz Shield. Toco em gerenciador. Vamos aguardar. Essa parte começa a travar, é normal. Eu vou pesquisar. É normal travar. Vai tocando até o teclado ficar aqui. E digita Samsung. E depois, dá um espaço e digita um A. Ó. Digita Samsung. Dá um espaço e coloca somente um A. Ó. Ai. Samsung, a conta, vocês vão tocar. E agora vocês vão em atividades. Toca em atividades. Agora vocês vão procurar uma opção que vai estar escrito aqui em cima. Que é só mais uma etapa. Ó. Tem um monte de coisa aqui, ó. Vocês procuram com calma. Fica escrito logo aqui em cima. Samsung. É. Só mais uma etapa. Entendeu? Vou procurar aqui com calma aqui com vocês. Samsung, a conta. Samsung, a conta. Samsung, a conta. Termo de serviço. Receber termo para o Samsung, a conta. País, Samsung, a conta. Samsung, a conta. Validar, Samsung, a conta. Samsung, a conta. Samsung, a conta. Samsung, a conta. Aqui, viu? É só procurar com calma. Tá vendo aqui o opção aqui de só mais uma etapa? Tá vendo aqui, garoto? Então toca aqui, menino. Toca. Vocês vão abrir. Pronto. Agora vocês vão na opção alterar e-mail. Toca em alterar e-mail. E agora vocês vão deixar a tela inteira. E vocês vão simplesmente encerrar. Acabou. Não tem mais conta. Desculpa, pessoal. Essa brama tá acabando comigo. Acabou. Não tem mais conta Samsung no aparelho. Vamos verificar se a conta saiu. Acabou. Ó, vou tocar aqui em configurar. Vou tocar em Samsung a conta. Não tem. Ó, tá pedindo pra entrar. Sumiu a conta Samsung. Haha. Valeu, um abraço. Tamo junto. Tchau.